Muito bem, galera, vamos falar de Banco Bradesco e suas ações PBDC4 na oportunidade? Por que será que vamos falar dessa ação, hein? A ação subiu 6,1% na semana passada, fechou o pregão de sexta a R$19,21. A gente quer saber se tem dinheiro na mesa, se tem oportunidade de pôr um lucro no bolso no swing trade. Meu nome é Roberto Fernandes e essa é a primeira vez de vocês aqui no Canal Milhão. Então, peço que deem uma força para o canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Saibam que a pegada aqui no Canal Milhão é swing trade e estratégias para investimentos de curto e médio prazo. Aliás, o que seria um investimento de curto prazo que não seja day trade, hein? Investimentos que passam de um dia e que vão até uma semana, duas semanas, alguns meses ou até um ano, ok? E aliás, na oportunidade, quero convidá-los a estarem comigo num curso que tá no capricho pra vocês. Bolsa de Valores do Zero ao Avançado teremos a nossa aula prática na próxima quinta-feira, tá? Se vocês entrarem em contato comigo no link que tá no primeiro comentário desse vídeo aqui, você já cai direto e reto no meu WhatsApp pra gente conversar. Eu te passar a emenda, o conteúdo do curso e os objetivos desse curso, que é, em linhas gerais, pôr lucro no seu bolso, utilizando uma linguagem de nome, análise gráfica e técnica que você tem que conhecer, ok? Entrar de gaiato na Bolsa de Valores, ainda mais em 2022, fica difícil, não é? Então a gente ensina muita coisa importante que a gente tem acumulado já de conhecimento há 13 anos. Falando de indicadores técnicos de psicologia das massas, psicologia de investimento, stop-lose, um montão de outras dicas importantes que a gente compartilha em 10 módulos teóricos, que eu já tenho condições de liberá-los a partir de hoje pra você, e depois pra fechar com chave de ouro a nossa aula prática ao vivo de duas horas na quinta-feira, hein? Bora pro vídeo então, fica até o final, põe aí se você tem BBDC4 ou se você pensa em ter, né? Será que é a hora de comprar BBDC4 pelos critérios da análise gráfica e técnica? Bom, vamos ver no vídeo, tá? Vamos então de Bradesco BBDC4 na oportunidade. Será que vale a pena comprarmos BBDC4 pra Swing Trade a partir de amanhã, 16 de maio? É isso que a gente vai tentar responder com os nossos conhecimentos de análise gráfica e técnica, tá? Antes a gente vai pro nosso combinado, não é que a gente combinou aí nos vídeos anteriores, a gente vai dar uma olhadinha aqui no site da B3 pra ver quem que tá mandando na Bolsa de Valores brasileira atualmente, né? Mês de maio. E esses players estão operando onde, hein? Em ponta comprada, em ponta vendida. Então a gente observa aqui que quem tá comprando atualmente, né? Quem tá operando na ponta comprada são os investidores brasileiros individuais, né? 40,4 milhões de reais em compra contra 38,1 milhões. Os institucionais brasileiros 67 contra 58,4 milhões. E o investidor estrangeiro operando na ponta vendida, ou seja, vendendo suas ações pra nós brasileiros. Então, seja nós investidores individuais ou mesmo participantes de fundos de investimento, não é? 142,2 milhões de reais contra 154,8 milhões de reais na ponta vendida. Estamos falando do investidor estrangeiro que manda atualmente na Bolsa de Valores brasileira, né? O maior fluxo de investimentos ainda vem dos investidores estrangeiros. Bom, isso aqui é informação legal, importante, né? Pra gente se localizar, a gente vai então em BBDC4. Primeiramente falando de uma análise gráfica e técnica no candle semanal, tá? Então aqui colocamos cada candle aqui representando uma semana, não é? A análise aqui me mostra o seguinte, me mostra que BBDC4 é uma ação bem técnica, tá? Veja só que quando ela sobe, ela sobe através de padrão gráfico bem conhecido, né? Essa penúltima vez aqui ocorreu um engolfo de alta, confirmado, o preço subiu. E aqui recentemente, estamos falando aqui das últimas três semanas, não é? Montou uma estrela da manhã, a gente espera aqui que com o rompimento dessa máxima da semana passada, né? Kendall semanal, lembro vocês, essa máxima de 19,39. Quando houver esse rompimento, vai dar aí a confirmação desse padrão gráfico bem conhecido no semanal, tá? Como aqui no Canal Milhão a gente faz análise pra swing trade preferencialmente curto, né? No ano de 2022 curto e no ano de 2022 seguidores de tendência, né? Acima de tudo, a gente vem aqui pra nossa análise gráfica e técnica, então, com candles diários, né? Lembrando que recentemente houve o rompimento da LTB, linha de tendência de baixa, nesse canal secundário de cor roxa que nós desenhamos, né? O último candle de sexta-feira abriu e fechou fora da LTB, não é? Será que se confirma aí um movimento fora do canal secundário de baixa? Tomara que sim, não é? Bom, aqui a mesma história, né? Montou aqui embaixo um rara midi alta, não é? Com uma sombra bem grandona aqui em cima, não é? E aí confirmou, foi pra cima, né? E rompeu, inclusive, a LTB. Uma movimentação no canal terciário bem forte, então, hein? Causada pelo quê, hein, galera? Primeiramente falando aqui pela chegada de volume que destoa da média móvel aritmética de 20 períodos, essa linha preta aqui, não é? Que fez com que o preço de BBDC4 fosse com tudo pra cima, corrigindo o canal secundário, não é? E indo pra cima aqui, rumo aqui aos nossos alvos técnicos. Quais seriam eles, hein? Toma nota de 3 aí, ó. 19,90 a linha azul horizontal, 20,54 a linha preta horizontal, 20,96 a linha vermelha horizontal, tá? Do lado do OBV, montou aqui um ombro cabeça-ombro invertido no OBV, né? Mas isso existe? Bom, no OBV pode tudo, não é? O OBV a gente aproveita pra olhar as linhas de tendência, LTA, LTB, resistência, suporte, pode tudo. No OBV, ele é um complemento muito forte da movimentação dos preços, não é? E tem uma versatilidade que nos permite, sim, desenhar e identificar figuras gráficas nele próprio, tá? Então é legal, porque ele montou aqui um fundo, não é? E agora tá apontado pra cima, indo lá em direção ao zero, né? Tá na porção negativa ainda, não é? Com esse cai-cai de bolsa de valores de BOV, não é? A ação BBDC4 também veio pra baixo e tenta se recuperar aqui nos últimos dias, não é? Vamos dar uma olhada agora nos indicadores técnicos, meus amigos, ainda no gráfico diário, né? Bom, aí é o seguinte, né? Olhando o IFR de 14 períodos, já começa a apontar pressão compradora? Mandou sinal de entrada? Bom, podemos dizer que sim, né? Ele tocou aqui o limite de 30 e subiu, né? Então mandou sinal de compra, esse indicador é um indicador muito joia, tá? Um indicador robusto pra caramba. E aí, quem também mandou sinal de entrada foi o estocástico de 14 períodos e mandou esse sinal aqui na terça-feira da semana passada. Muita calma nessa hora, não é? Ele aponta pra cima, tá alcançando aqui a região de sobrecompra. E como a gente falou agora de pouco, não é? Não tem que sair desesperado comprando o BBDC4 uma vez que, pelo nosso combinado, seremos no ano de 2022 inteiro, né? Seguidor de tendência, não é? Muita calma nessa hora. O primeiro candle fora do canal de baixa secundária se montou na sexta passada, não é? Se a gente vai seguir tendência, a gente espera que essa máxima de sexta-feira seja rompida, a gente entre com muita tranquilidade, com stop loss, e aí não tem problema nenhum. Se a gente não pegou todo esse lucro aqui, não tem problema nenhum, tá? O que importa é pegar o lucro ou pegar uma parcela deles dentro do seguidor de tendência, que é a nossa opção de investimentos, pelo menos do canal Milhão aqui em 2022. Será que vocês concordam comigo que BBDC4 está num ótimo momento, mas precisa ainda confirmar a saída de vez do canal de baixa que vem desde o finalzinho do mês de março, não é? Final do mês de março, mês de abril inteiro e agora metade do mês de maio ainda em queda, não é? E agora que montou, agora que começou a sair do canal de baixa. Então muita calma nessa hora, vamos ser investidores conscientes, mesmo no swing trade, tá? E aí falando de investidor consciente, é falar também de stop loss. Se for entrar aí, meça o volume, põe stop loss e vamos ser seguidor dessa tendência aqui, que a gente espera que continue e vá atingindo aí, dia após dia, os nossos alvos técnicos, que nós já acabamos de compartilhar com vocês. Beleza, galera? Então foi uma análise técnica de BBDC4, as preferenciais de Banco Bradesco, tá? Quero saber se você tem essa ação, se você já entrou, se você vai entrar ou se você vai ficar de fora, optar por ficar de fora. Qual seria o motivo de ficar de fora dos bancos nesse meio de mês de maio? Será que tem motivo? Imagino que não, não é? Posta aí nos comentários, vamos conversar. E a gente continua conversando até a nossa aula prática de quinta-feira, hein? Abraço a vocês. Em 4321 vou pôr mais uma vez aqui o WhatsApp do canal Milhão pra você entrar em contato conosco e estar presente na nossa aula prática de quinta-feira. Boa sorte, tchau! Boa sorte, tchau!